9911-3232. Realização Índia Empreendimentos. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta, conforme o prometido, eu e a Bonita para fazer o pré-sorteio da promoção Pix Verde e Amarelo. Quem será que vai para sexta-feira concorrer aí 500 reais? Então, também estou querendo saber. Estou ansiosa. Vamos lá? Seja bem-vinda ao RCN Sports. Pois é, né? Estou muito feliz. Sempre que eu participo do RCN Sports. Já, com certeza. Quando a gente tinha nosso outro cenário. E agora vamos... Computador na tela. Vamos processar o nome do sortudo. Marinha Moreira da Silva do Vila Nova. Olha a vizinha nossa aqui. Maria, já deu um passo à frente, hein? Na sexta-feira, você vai se juntar com outra turma na galera e vai concorrer a 500 reais. Maria, boa sorte. Cruza os dedos aí, ó. Estou na torcida. Obrigado, Mari. Obrigada. Tá bom, minha querida? Porque agora, aqui, diretor, vamos conhecer aí o maratonista de Três Lagoas, que na sua estreia, na corrida de 42 quilômetros, 195 metros, conquistou o quinto lugar. Quem vê o sorriso no rosto do Lucimar nem imagina as dores musculares que ele estava sentindo quando gravávamos a reportagem. O Mazola, como é conhecido aqui em Três Lagoas, é atleta amador e, no último domingo, ele participou da maratona Cidade de Campo Grande. Cidade encarou os 42 quilômetros e 195 metros das mais desafiadoras provas de atletismo. A gente começa, né, cara? Comecei por acaso lá em 2017, participando de uma provinha do Sinted aqui, convidado pela minha esposa, que ela participa do Sinted. E aí você vai se desafiando. Você faz 5KM, você faz 7, você faz 10, faz a meia e você quer fazer uma maratona. É uma preparação muito forte. Eu preparei 3 meses, né, cara, me preparando para essa maratona. E sabia que ia ser bem difícil, mas não imaginava que ia ser tanto. Eu tinha me preparado nos treinos para fazer para 2 horas e 50, 2 horas e 55. Eu, graças a Deus, finalizei a prova com 3,04. Mas, graças a Deus, deu certo. As 2 horas e 55 minutos não deu para fazer. As imagens feitas pela família mostram o desgaste do atleta, o que comprova. Maratona não é para qualquer um. Requer muito treinamento. Esta foi a primeira edição da Maratona de Campo Grande, que reuniu mais de mil atletas. Subidas e o tempo seco dificultaram a vida dos corredores. E, para a surpresa do Mazola, que encarou a rainha do atletismo, os 42 quilômetros e 195 metros, garantiu o quinto lugar na classificação geral. Uma grande surpresa mesmo, porque eu imaginando no tempo de 2,50, 2,55, para mim, de repente, eu poderia pegar uma premiação por categoria. E, para a minha surpresa, cara, com esse tempo, eu ainda peguei quinto geral. Você vê o quanto que a prova estava difícil, né? E o primeiro colocado lá, que ficou no primeiro colocado, ele fez para 2,50, que era meu tempo pretendido. E, imaginando que eu fosse pegar a categoria, com 3,04, ainda peguei quinto geral ainda. O atleta treslagoense nos contou que o percurso dos 42 quilômetros foi muito difícil, principalmente na segunda etapa. Muita subida e o tempo seco dificultou ainda mais a corrida de rua. Eu tinha programado as minhas passagens de passar os 5 km para 20, passei até um pouquinho abaixo, 19,50 e alguma coisinha. Os 10 era para passar para 40, eu passei dentro do tempo certinho. A meia eu tinha para passar entre 1,28 e 1,30, estava tudo legal. Mas, quando virou aí, que até o campeão da prova, que foi o Mike, passou por mim, ele ainda deu um toque. Ele falou, ó, campeão, agora é a hora do pico. Então, se o que estiver mais preparado vai chegar. E, cara, como tem os vídeos aí, tudo, eu cheguei, assim, arrastado mesmo, travado. Muita câimbra. Quando chegou no KM34 foi o crucial para mim, porque eu não conseguia mais desenvolver mais a dinâmica da corrida. E aí, era mental mesmo. Mas, os treinos, ele faz isso com a gente, né? Eu sabia que eu ia passar por isso e tinha minha família lá me esperando. Tinha o voto dos amigos todos aí também, que sempre dá aquela confiança. E foi o que fez eu superar. Mas, para quem gosta de correr, o incômodo muscular é passageiro. E agora é hora de se preparar para a próxima corrida. Inclusive, as dores nem passaram ainda. Eu estou aqui mancando de uma canela. Mas, com certeza, a gente quer sempre... Como eu tinha o sonho de realizar essa maratona, agora meu sonho é melhorar esse tempo, né? E eu quero melhorar esse tempo. E, com certeza, a gente já vai planejar uma junto aí com o pessoal que passa os treinamentos para mim. Que seja uma prova com menos subida, né, cara? Para poder melhorar esse tempo. Mas, com certeza, vai ter sim. Parabéns, Mazola, aí pelo quinto lugar na Maratona Cidade de Campo Grande. A primeira edição dessa maratona no Mato Grosso do Sul. Maratona, meu amigo, é apenas só 42 quilômetros, 195 metros de corrida ali. E o Mazola foi lá e garantiu o quinto lugar. Ó, ontem tivemos o Internacional vencendo o América Mineiro. Voltou para o G4, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje começa o jogo de volta da Copa do Brasil. Amanhã a gente passa limpo os jogos de terça-feira. E já pensando de quarta, hein? Só tem jogaço. Até amanhã. Tchau! Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você.